Olá, você que tem seguido a gravação dos nossos vídeos, acompanhado o nosso canal ou que aqui está chegando pela primeira vez. Reservamos para hoje a discussão de um importante livro publicado no Brasil nos anos 80, que é o estudo de Harry Braverman, cujo livro se intitula Trabalho e Capital Monopolista. Vamos discutir na sessão de hoje este estudo de Braverman, que tem por finalidade refletir sobre a degradação do trabalho no século XX. Hoje se discute muito a questão da precarização e, no entanto, é abandonada esta leitura mais clássica em prol de leituras mais recentes que procuram formatar novos conceitos como aquele, por exemplo, de precariato. Vejamos como Braverman Braverman estabelece o ponto de partida desta discussão. O primeiro capítulo do livro que nós discutiremos hoje é dedicado a pensar trabalho e força de trabalho. Sabemos, pelas leituras de Marx, que trabalho e força de trabalho representam duas categorias unidas, porém distintas. Trabalho é aquilo que é produzido pelo indivíduo, pelo trabalhador, seja ele assalariado ou não, ao longo de uma jornada. Ao longo de uma jornada de trabalho de 12 horas sob o controle do capital, por exemplo, o trabalhador produz uma determinada quantidade de mercadorias, portanto, produz uma determinada quantidade de trabalho. Só que, para produzir esta quantidade de trabalho, o trabalhador precisa dispender a sua energia física e mental, portanto, precisa dispender força de trabalho. Observemos que a força de trabalho é aquela energia física e mental que está em todo o indivíduo desde a pré-história da humanidade. Mas é somente dentro de determinadas circunstâncias históricas que esta força de trabalho vai ser utilizada para produzir trabalho em benefício de um outro que não o próprio trabalhador. Daí que vamos encontrar, por exemplo, em modos de produção anteriores, a força de trabalho sendo utilizada sob a forma de escravidão ou, na Idade Média, a força de trabalho sendo utilizada sob a forma de servidão. E, na sociedade capitalista, a força de trabalho sendo utilizada sob a forma de trabalho assalariado. Daí esta distinção inicial que Braverman coloca no título do seu capítulo 1, trabalho e força de trabalho. Sobretudo porque a economia política clássica, a economia burguesa clássica, confundia estas duas categorias de análise, pois trabalhava com a ideia de que o trabalhador recebia pelo conjunto do seu trabalho. E, se o capitalista lucrava, é porque vendia os produtos do trabalho a preços mais elevados. Marx virá, com suas análises, demonstrar que o que o trabalhador recebe não é o pagamento pelo seu trabalho, e sim o pagamento pela força de trabalho. E esta força de trabalho correspondendo, em termos monetários, àquele montante de dinheiro necessário para que o trabalhador possa sobreviver durante 24 horas. Portanto, durante aquele período no qual terminou a jornada de trabalho, mas onde ele precisa repor as suas forças para poder trabalhar no dia seguinte. Feitas estas considerações iniciais, vejamos como, passo a passo, Braverman vai construindo a discussão sobre trabalho e força de trabalho, até chegar à sociedade capitalista. O eixo da análise de Braverman vai ser o de indicar que, na sociedade capitalista, como este trabalho é realizado em condições de exploração, isto significa que será necessária a presença da gerência. Vejamos, pois, como Braverman apresenta a discussão? Ele parte do básico, dizendo, todas as formas de vida têm a necessidade de apoderar-se de produtos naturais em seu próprio proveito. Ou seja, a planta precisa apropriar-se das condições naturais naturais. Os animais precisam apropriar-se das condições naturais para se manter vivo. E o ser humano também precisa se apropriar das condições naturais para se manter vivo. Porém, apoderar-se desses materiais da natureza, tais como são, não é trabalho. Ou seja, quando o ser humano apenas pega uma maçã que caiu da árvore, isto não é trabalho. Mas, a partir do momento em que ele constrói instrumentos, por exemplo, para pegar a maçã na árvore ou começa a transformar a maçã em um doce, aí ele está incorporando trabalho. Ele está incorporando uma forma específica de despenho de energia física e mental para construir ou para elaborar um produto novo. Daí que apoderar-se desses materiais da natureza, tais como são, não é trabalho. Trabalho é uma atividade que altera o estado natural desses materiais para melhorar sua utilidade. Ou seja, trabalho, ele começa a surgir na esfera do humano, quando o humano começa a produzir valores de uso, coisas úteis para satisfazer as suas necessidades. Breverman observa que a espécie humana partilha com as demais espécies de seres vivos a atividade de relacionar-se com a natureza de modo a apropriar-se dos elementos da natureza a fim de se manterem vivas e se reproduzirem. A diferença que vai haver fundamentalmente entre estas formas de seres vivos é de que, na planta e nos animais, esta reprodução não se dá de maneira consciente, ao passo que, no gênero humano, no ser humano, esta reprodução se dá de forma consciente. Ou seja, todas as formas de vida, de uma maneira ou de outra, estão se apropriando da natureza. A diferença é que, na planta, não opera nenhum ato nem instintivo nem consciente. Nos animais, opera apenas o ato instintivo, ao passo que, no ser humano, o instinto é superado pela consciência, pela capacidade de refletir, de pré-idear aquilo que quer realizar, aquilo que quer atingir com a realização. Nesse sentido, observará Braverman, o trabalho é uma atividade exclusivamente humana, uma atividade mediada pela consciência, pela reflexão, pela razão, de tal modo que, no fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Ou seja, o trabalhador observou as condições objetivas, elaborou determinadas ideias a respeito destas condições objetivas e parte para a ação, a fim de comprovar se aquelas ideias que elaborou correspondem ou não àquilo que ele pensou. Caso corresponda, ele transformará aquela realidade inicial no sentido pretendido, atendendo às suas necessidades. Lembremos que nem todo ato de pré-ideação, portanto, de pré-elaboração da realidade no plano do pensamento vai conduzir a resultados favoráveis. É necessário que, neste processo, aquele ser que está elaborando a reflexão sobre as condições objetivas tenha apreendido as determinações fundamentais presentes naquela própria realidade objetiva. não dá, por exemplo, para moldar uma pedra com uma folha, mas, se este ser utilizar uma outra pedra para chocar-se contra a pedra inicial, é capaz que ele obtenha uma pedra lascada, uma pedra afiada. Ele não transforma este ser, que é o ser humano, ele não transforma apenas o material sobre o qual opera. Ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, em vista, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. Portanto, ele tem que estabelecer, dentro do processo de trabalho, o procedimento adequado para atingir, ao final do processo de trabalho, os resultados pretendidos. Neste sentido, diferentemente das outras espécies de seres vivos, o trabalho humano, ele é consciente e proposital, ao passo que o trabalho dos outros animais é tão somente instintivo. No trabalho humano, o mecanismo regulador é o poder do pensamento conceitual. E é exatamente utilizando este poder do pensamento conceitual e a possibilidade de transmitir estes conhecimentos para as gerações posteriores, que vão surgindo com a procriação do próprio gênero humano, que vai se constituindo o terreno da cultura humana. Ou, como diz Braverman, a cultura humana é o resultado dessa capacidade de pensamento conceitual. Niverman observará ainda que, sejam quais forem as capacidades passíveis de estimularem-se animais mediante as engenhosas formas de tutelagem humana, não se mostrou possível estimular-lhes a capacidade de manipular representação simbólica, sobretudo em suas formas superiores, como a linguagem articulada. Sem símbolos ou linguagem, o pensamento conceitual deve permanecer rudimentar e, ademais, não pode ser livremente transmitido através do grupo ou às gerações seguintes. Portanto, nos homens, predomina uma dimensão que não está presente nos animais. Você pode até treinar um animal, mas, para além do treino, o animal não criará outras atitudes distintas daquelas que foram transmitidas pelo treino. Já no caso do ser humano, você pode passar determinados conhecimentos e, a partir destes conhecimentos, o ser humano criar novas formas de pensamento, novas formas de conhecimento. Portanto, cultura sem continuidade de experiência é impossível. Na experiência, a experiência foi este fator de continuidade na experiência instrumental do homem que possibilitou a acumulação do progresso. Numa palavra, a cultura material. Portanto, o homem pertence a uma espécie na qual os conhecimentos transmitidos tendem a se ampliar. Eles não se reproduzem sempre da mesma maneira. Se reproduzem cada vez mais dentro de estruturas complexas que vão se complexificando cada vez mais. prossegue Braverman observando que o trabalho como atividade proposital, proposital no sentido de que, ao realizar uma atividade, esta atividade está mediada pelo pensamento, o trabalho como atividade proposital orientado pela inteligência, pelo intelecto, pela reflexão, é produto especial da espécie humana. Esta, por sua vez, ou seja, a espécie humana, por sua vez, é produto especial desta forma de trabalho. Ao agir assim sobre o mundo externo e transformá-lo, ele, ao mesmo tempo, ele, o homem, o ser pertencente ao gênero humano, ele, ao mesmo tempo, modifica sua própria natureza. Como dirá Marx nas teses de Forba, o educador também é educado no processo. E ele é educado porque ele vai descobrindo na sua atividade novas potencialidades que ele pode utilizar em uma próxima vez na qual tiver que realizar aquelas mesmas atividades, ou mesmo outras atividades semelhantes ou próximas. O trabalho, e, então, com ele a fala, foram dois estímulos fundamentais que transformaram o homem. Lembremos toda a discussão que Engels fará no seu texto O Papel do Trabalho no processo de transformação do mono em homem, no qual ele vai apontando como que a linguagem brota também das necessidades materiais, ou seja, é a necessidade de responder aos problemas objetivos que forçará no ser humano o desenvolvimento da linguagem em símbolos cada vez mais complexos. O trabalho que ultrapassa a mera atividade instintiva, prossegue Braverman, é, assim, a força que criou a espécie humana e a força pela qual a humanidade criou o mundo como o conhecemos. A divisão de função no seio de outras espécies animais foi atribuída pela natureza e impressa no genotipo sob a forma de instinto. Diferente será o caso do gênero humano. Em todas as demais espécies, a força diretriz e a atividade resultante, instinto e execução são indivisíveis. A aranha tece sua rede de acordo com a incitação biológica e não pode delegar esta função a outra aranha. Ela desempenha essa atividade porque é da sua própria natureza. Mas, quanto a homens e mulheres, quaisquer padrões instintivos de trabalho que possam ter possuído nos inícios de sua evolução, há muito foram atrofiados ou afogados pelas formas sociais. Lembremos Marx e Engels na ideologia alemã quando observam que no mais primitivo dos homens o instinto já é um instinto consciente. Ou seja, é um instinto no qual já está sendo perpassada a mediação da reflexão. Nesse sentido, a tendência no gênero humano é reduzir a margem do instinto para potencializar a margem da reflexão. Isso não quer dizer que comportamentos instintivos desapareçam do gênero humano, mas eles são cada vez mais parametrados na medida em que a cultura se desenvolve. Prossegue Braverman. A unidade de concepção e execução pode ser dissolvida. Ou seja, a partir de um determinado momento do desenvolvimento histórico, pode haver a separação entre quem pensa o trabalho e quem realiza o trabalho. A concepção pode ainda continuar e governar a execução. Mas a ideia concebida por uma pessoa pode ser executada por outra. Ou seja, no caso do gênero humano, você pode transmitir os ensinamentos para além da dimensão instintiva. Isto é tão verificável que um trabalhador pode ser treinado para realizar uma determinada função. Mas na medida em que ele realiza continuamente aquela função, ele vai tendo os aprendizados tácitos, aqueles que brotam da própria prática e vai, inclusive, propondo sugestões para melhorar aquela atividade. Já no animal, isto não se coloca. O animal sempre vai reproduzir aquela atividade no mesmo plano, porque nele opera o genotipo e, portanto, o instinto. A força diretora do trabalho continua sendo a consciência humana, mas a unidade entre as duas pode ser rompida no indivíduo e restaurada no grupo, na oficina, na comunidade ou na sociedade como um todo. Ou seja, com a divisão do trabalho tornou-se possível a separação entre quem pensa o trabalho e quem realiza. O que não quer dizer que o aprofundamento da divisão do trabalho dentro de outras formas de sociabilidade não possa voltar a reagrupar esta unidade entre pensar o trabalho e realizar o trabalho. O trabalho humano, prossegue Braverman, seja diretamente exercido ou armazenado em produtos como ferramentas, maquinaria ou animais domesticados, representa o recurso exclusivo da humanidade para enfrentar a natureza. assim, para os humanos em sociedade, a força de trabalho é uma categoria especial, distinta e não intercambiável com qualquer outra, simplesmente porque é humana. Ou seja, se dispende de energia física e mental, assume particularidades. Observemos que todo indivíduo possui dentro de si força de trabalho, ou seja, possui energia física e mental. Ou como diz Braverman, todo indivíduo é proprietário de uma porção da força de trabalho. Esta consideração constitui o ponto de partida, observará ele, para a teoria do valor trabalho desenvolvida por Marx. Teoria do valor trabalho esta, que não foi examinada corretamente, pelos economistas burgueses clássicos, uma vez que os economistas burgueses estavam mais voltados a pensar a questão dos preços. Não estavam preocupados em pensar o trabalho e sua importância para o desenvolvimento do gênero humano, mas olhavam para o trabalho apenas da perspectiva do burguês, ou seja, como o trabalho produz riqueza que pode ser apropriada privadamente. Braverman observa ainda que o trabalho humano e seus diversos determinantes constituem produtos não da biologia, mas das complexas interações entre ferramentas e relações sociais, tecnologia e sociedade. Portanto, não é pelo biológico que se explica o desenvolvimento da sociedade, e sim pelas relações sociais que se tornaram possíveis com a operacionalização inclusive do biológico, ou seja, das possibilidades contidas no organismo humano. Lembremos que o ser social é o resultado do intercâmbio entre três formas de ser, o ser inorgânico, o ser orgânico e o próprio ser social, as relações sociais, ou seja, o mundo objetivo, a nossa constituição física e as relações sociais que são estabelecidas a partir da conjunção destes três elementos. A produção capitalista, observará Braverman, exige intercâmbio de relações, mercadorias e dinheiro, mas sua diferença específica é a compra e a venda da força de trabalho. Três condições básicas se apresentam para isso. A primeira delas é de que os trabalhadores estejam separados dos seus meios de produção. A segunda é de que eles tenham necessariamente que vender a sua força de trabalho. E a terceira é que sejam eliminadas barreiras legais, ou seja, sejam eliminadas formas anteriores de trabalho, de tal modo que esse trabalhador se apresente como trabalhador livre para poder se assalariar. como diz Braverman, para que o capitalismo surgisse, foi necessário superar as barreiras que se colocavam com a servidão na Idade Média ou com a escravidão na Antiguidade, instituindo, portanto, o trabalhador formalmente livre e, portanto, à disposição para ser explorado pelo capital. No que concerne a sociedade capitalista, esta força de trabalho será utilizada de uma maneira específica. O emprego do trabalhador na sociedade capitalista é feito para acumular cada vez mais capital, ou seja, o trabalhador vende a sua força de trabalho e, em troca da sua força de trabalho, recebe um determinado quântum monetário para sobreviver, mas, para além deste quântum monetário, ele fornece também um excedente ao capitalista que se configura na forma de mais valor. Braverman observa, neste sentido, olhando agora particularmente para a sociedade capitalista, que o processo de trabalho começa, portanto, com um contrato ou acordo que estabelece as condições da venda da força de trabalho pelo trabalhador e sua compra por parte do capitalista. É importante notar o caráter histórico deste fenômeno. Embora a compra e venda de força de trabalho tenha existido desde a antiguidade, até o século XIV, não começaram a se constituir uma considerável classe de trabalhadores assalariados na Europa. E ela não se tornou numericamente importante até o advento do capitalismo industrial, isto é, com a produção de mercadorias em bases verdadeiramente capitalistas, comparada com o capitalismo mercantilista, onde tão somente se trocava os produtos excedentes das forças anteriores da produção. Ou seja, no período do mercantilismo, predominava a ideia de que o que acumulava a riqueza era você vender, por exemplo, mais caro ou então acumular cada vez mais ouro. Na sociedade capitalista industrial, se tem a clareza de que a riqueza brota da extração de mais trabalho ao trabalhador, ou seja, o trabalhador fornece mais trabalho do que aquele que ele recebe sob a forma de salário. Observará ele que essa tendência do capitalismo se potencializou a partir do século XVIII, sobretudo com o advento da grande indústria, da revolução industrial. O trabalhador, prossegue Braverman, faz o contrato de trabalho porque as condições sociais não lhe dão outra alternativa para ganhar a vida, ou seja, formalmente livre, mas despossuído dos meios de produção, o único caminho que resta para este trabalhador é o de assalariar-se para manter-se vivo, ganhando um salário mínimo para repor as suas energias físicas e mentais diárias. O trabalhador faz o contrato de trabalho porque as condições sociais não lhe dão outra alternativa para ganhar a vida. O empregador, por outro lado, é o possuidor de uma unidade de capital que ele se esforça por ampliar e para isso converte parte dele em salários. Lembremos que a jornada de trabalho é dividida entre tempo de trabalho necessário e tempo de trabalho excedente. O tempo de trabalho necessário é aquele que resulta na formação do salário do trabalhador. O tempo de trabalho excedente é o trabalho a mais, é o mais valor que o trabalhador fornece ao capitalista na medida em que o trabalho que ele realiza é um trabalho produtivo, ou seja, um trabalho que conduz ao acúmulo cada vez maior do capital. Desse modo, põe-se a funcionar o processo de trabalho o qual, embora seja em geral um processo para criar valores úteis, tornou-se agora especificamente um processo para expansão do capital. Ou seja, a produção capitalista exige que sejam produzidas coisas úteis para o consumo. Se não forem produzidas coisas úteis, o valor materializado na mercadoria não se realiza. No entanto, a finalidade da produção capitalista não é a produção de valores de uso, e sim valores de troca. E com isso, o capital vai realizar o valor, ou seja, o tempo de trabalho social médio materializado na mercadoria, dentro de processos de trabalho específicos. Prossegue Braverman. Neste sentido, o processo de trabalho é dominado e modelado pela acumulação do capital. Na troca, o trabalhador não entrega ao capitalista a sua capacidade para o trabalho. O trabalhador a retém e o capitalista só pode obter vantagem na barganha se fixar o trabalhador no trabalho. O que o trabalhador vende e o que o capitalista compra não é uma quantidade contratada de trabalho. Portanto, por exemplo, o resultado daquilo que o trabalhador produziu em 12 horas. mas a força para trabalhar por um período contratado de tempo. Ou seja, o que o trabalhador recebe é apenas uma parcela do valor que ele criou em uma jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo. Estamos utilizando aqui 12 horas porque é o exemplo que Marx constantemente usa também para construir a sua reflexão no capital. O capitalista acha nesse caráter infinitamente prático do trabalho humano o recurso essencial para a expansão do seu capital. Caráter prático uma vez que esta força de trabalho pode ser moldada dentro de novos processos de produção potencializando a própria acumulação do capital. O trabalho humano é capaz de produzir neste sentido mais do que consome e essa capacidade de trabalho excedente é tão somente resultante de um prolongamento do tempo de trabalho necessário para além do ponto em que o trabalhador reproduziu ou produziu a sua existência ou seja produziu as condições para obter os meios de subsistência ou o equivalente a fim de se manter vivo. Esse tempo necessário ou seja esse tempo que vai expressar o salário do trabalhador esse tempo variará com a intensidade e produtividade do trabalho. Se o capital conseguir produzir uma determinada quantidade de mercadorias em tempo menor significa que o tempo necessário para a reprodução da força de trabalho também cai. Se antes o trabalhador precisava de seis horas por exemplo para produzir dez reais de valor que equivalem a sua sobrevivência cotidiana e o capital introduz modificações onde agora ele consegue produzir esses dez reais de valor em cinco horas significa que o valor da força de trabalho está sendo produzida em menor tempo. Daí que esse tempo variará com a intensidade e produtividade do trabalho e exigências da subsistência. é necessário considerar também que as necessidades do trabalhador na medida em que a sociedade se desenvolve se ampliam. Uma coisa é o trabalhador no século XIX onde, por exemplo, não tinha necessidade de ter em casa e nem tinha a possibilidade de ter em casa porque não existia uma máquina de lavar roupa. Então ele tinha que gastar um tempo no tanque lavando a roupa. Outra é quando se inventa a máquina de lavar roupa e isso passa a integrar uma necessidade também da força de trabalho. Portanto, no cálculo da força de trabalho tem que entrar o cômputo dessas inovações tecnológicas que serão apropriadas pelo trabalhador para que ele tenha uma reprodução da sua energia física e mental mais adaptável, mais adequada aos tempos modernos. Daí que esse tempo variará com a intensidade e produtividade do trabalho, mas também com as exigências da subsistência, que não é apenas alimentação, passa por outras dimensões da vida cotidiana. Hoje, por exemplo, é muito comum o trabalho em home office. Então, no cálculo do, no cômputo do custo da força de trabalho, tem que entrar a necessidade para o trabalhador de dispor de um notebook para poder trabalhar em casa, uma necessidade que não se colocava em períodos anteriores. A capacidade peculiar da força de trabalho é a de fornecer um excedente de trabalho, fornecer trabalho para além daquele tempo necessário para a reprodução do próprio trabalhador. Ou seja, o trabalhador na jornada de seis horas, ele poderia ter parado na sexta hora. No entanto, ele foi contratado para uma jornada de doze horas. Consequentemente, ele tem que continuar fornecendo valor ao capital pela jornada de doze horas ou na jornada de doze horas. Cabe à força de trabalho a capacidade de produzir um excedente. E este excedente, ele pode tanto ampliar como também ele pode comprometer a extensão da mais-valia. Lembremos que o volume de apropriação do mais-valor, ele também não é fixo, ele é variável. Pode aumentar, por exemplo, o custo da reprodução da força de trabalho e, portanto, diminuir o mais-valor extraído. Assim como pode reduzir o custo da reprodução da força de trabalho e aumentar o valor obtido ou o mais-valor obtido por parte do capital. fato é que para obrigar o trabalhador a se subordinar a estas condições de trabalho nas quais a sua energia física e mental será expropriada pelo capital, o próprio capital precisa se municiar de certos elementos, ou seja, precisa estabelecer um controle da força de trabalho. esse trabalho alienado, ou seja, esse trabalho expropriado, se for deixado a si mesmo, ele não vai render ao capital aquilo que o capital espera dele. Se não houver o peso da vigilância, o trabalhador vai desenvolver um ritmo menor do que aquele que ele apresenta quando está sob o peso da vigilância. Esta é uma questão que Taylor, Mark já havia percebido, mas que Taylor também perceberá. E é em razão disso que Taylor vai procurar estabelecer os tempos e movimentos necessários sob o controle do relógio e sob o controle de um corpo de funcionários técnicos especializados para garantir que o trabalho produtivo seja realizado. É neste sentido, concluirá Braverman, que se estabelece no interior da sociedade capitalista à presença da gerência, que é um objetivo que se coloca dentro do estudo de Braverman, analisar o papel da gerência no capitalismo no século XX. Conclui ele, portanto, torna-se fundamental para o capitalista que o controle sobre o processo de trabalho passe das mãos do trabalhador para as suas próprias mãos. Esta transição apresenta-se na história como a alienação progressiva dos processos de produção do trabalhador, ou seja, a disposição progressiva do controle do trabalhador sobre o processo de trabalho. Para o capitalista, apresenta-se, portanto, como necessário, a questão da gerência. Ele precisa equacionar a forma que vai controlar a força de trabalho para extrair da força de trabalho o maior volume possível de trabalho produtivo e, portanto, de excedente e, consequentemente, de mais valor. Com estes elementos, Braverman encerra a discussão deste primeiro capítulo do seu livro Trabalho e Capital Monopolista, a degradação do trabalho no século XX. discutimos hoje o capítulo I, Trabalho e Força de Trabalho. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que, de nossa parte, continuaremos aqui buscando trazer estes textos que, muitas vezes, foram abandonados na formação acadêmica dos alunos de graduação, para não dizer, então, de pós-graduação, mas que continuam sendo leituras importantíssimas para compreendermos a estrutura da vida social. Até uma próxima.